Oi amores, tudo bem? Eu voltei pra falar um pouco mais pra vocês dessa linha Bomba Capilar da 4Beauty Uma linha bem bacana Se você é aqui de Recife, vocês podem encontrar essa linha nas lojas Mundo do Cabeleireiro A 4Beauty fechou parceria com as lojas Mundo do Cabeleireiro Então vocês podem encontrar esses produtos da marca 4Beauty lá Gente, a marca arrasou nesse lançamento aqui Que é essa linha Bomba Capilar, que é uma anabolizante capilar na verdade Que tem uma fórmula altamente rica, tá? Uma fórmula muito bacana Deixa os cabelos assim, fantásticos Então se você tem cabelos enfraquecidos Cabelo que precisa de realmente um tratamento power Pode se jogar nesse tratamento aqui, tá? Você pode utilizar tanto shampoo, condicionador, depois a máscara Ou você pode utilizar o shampoo e já correr direto pra máscara Você pode fazer dois tipos de tratamento com essa máscara E no caso é hidratando com elasticidade Que você utiliza o shampoo, aplica a máscara, deixa agir Depois enxágua e finaliza o cabelo E você pode também fazer uma cauterização Você, ao aplicar a máscara, deixando ela agir Você seca com a máscara no fio Prancha o cabelo, depois enxágua com água E seu cabelo vai estar cauterizado O shampoo da marca, ele é um shampoo mega hidratante Ele possui um pH que varia de 4,5 a 5,5 Então tem um pH bem bacana Não é um pH extremamente ácido Também não é um pH alcalino É um pH super ok Pra fazer uma limpeza boa sem danificar os fios O condicionador, ele tem um pH que varia de 3 a 4 Então tem um pH ácido que ajuda já a ir selando a cutícula do cabelo Se você for utilizar só shampoo e condicionador Ele tem um pH bem bacana E a máscara, gente, pasmem Essa máscara, ela funciona como se fosse um acidificante Por quê? Ela tem um pH muito ácido Um pH muito baixo O pH dela varia de 2,5 a 3,5 Então é uma máscara que tem um pH mega ácido Que vai ajudar a fazer o tratamento A repor, hidratação, nutrição, reconstrução do seu cabelo E selar a cutícula Estabilizar o pH da fibra Isso é muito bacana O shampoo tem 300ml O condicionador também E a máscara, eu recebi a máscara de 1kg A máscara, ela é super consistente, gente E o cheiro é maravilhoso O cheiro dessa máscara Sabe? O cheiro é maravilhoso E ela é bem grossa, assim, tá vendo? E o hiperpower é consistente a máscara A máscara aqui tem uma fórmula riquíssima Ela possui creatina na fórmula Queratina Ela é arginina, coco de óleo Que é o óleo de coco Um complexo de proteínas Depontenol e vitamina A E uma máscara bomba capilar mesmo Uma máscara fantástica A máscara borrasse A máscara Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto